Olá, bom dia a todos, sou Tato Magalhães, falando aqui do meu canal Onda 3 Trader. Hoje é dia 5 do 5 de 2017, são 7 horas e 1 minuto da manhã. Eu vou mostrar para vocês aqui um novo movimento que ocorreu aqui no meu trabalho, no meu gráfico, ok? Ok, então como vocês já sabem, aqui vocês tem meus contatos, o e-mail onda3trader.gmail.com Aqui vocês tem o site onda3trader.wordpress.com Eu vou passar para vocês aqui dois números de telefone, onde vocês podem ligar e entrar em contato comigo, ou por voz, ou por whatsapp, como preferir, tá certo? Então vamos lá pessoal, já vou colocar aqui na tela o gráfico, e vou mostrar para vocês aí o que aconteceu, tá certo? Como vocês se lembram, quem está acompanhando aí, sabem que eu vinha comprado, não sei aqui, deixa eu olhar aqui, acho que mais desde aqui, se não me engano é essa setinha aqui, dá para ver ali no mês passado. Vinha comprado, vinha comprado e agora até aqui eu considerei, o fechamento dessa vela eu considerei a conta do mês passado, a somatória do mês passado aí. E agora continuei comprado, como falei para vocês, e virei a mão aqui neste ponto, tá certo? Então agora eu estou em uma posição vendida, eu vinha comprado e virei a posição vendida. Neste mês, considerando somente este mês, deixa eu ver aqui, considerando somente este mês, então eu tive um ganho daqui, aqui. Ah, mas o ganho não foi daqui lá em cima? Não, não foi, infelizmente não pude fazer isso, tá certo? Porque os indicadores aí não mandavam virar a mão aqui em cima, mandaram virar a mão somente aqui neste ponto, e foi o que eu fiz. E agora eu venho nesse sentido na venda, então de qualquer forma é ganho, tá certo? É um bom ganho, este movimento aí me rendeu aproximadamente 485 pontos, 485 pontos é um bom ganho para praticamente dois dias, né? Este aqui inteiro, porque este aqui já estava fechado, tá certo? Este aqui, dia 2 e dia 3, e no início do dia 4 houve a virada de mão, tá certo? Então pessoal, vamos acompanhando aqui, é o mês 5 agora, e vamos ver quanto vamos alferir de ganhos aí, quanto eu vou ganhar no mês 5. Desculpe, está um pouquinho resfriado aqui, está um pouquinho difícil de falar. Mas é isso pessoal, então um abraço a vocês, bons trades aí, vamos ver o que vai acontecer neste mês. Vamos seguindo aí, um abraço. Tchau.